Música 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 Mostrar para vocês uma máquina só da Big Mac aqui no curso da SM com... com arame tubular, um tubo a 2 milímetros, chapas na junta 1F, aproximadamente 3 milímetros de espessura, uma máquina Lincoln, utilizada para arte submerso, utilizada também para mag, tigre, tudo revestido, é um último processo. Nós estamos com a cabeça complexa, flexível, externa. E aqui é a foto da máquina, e aí os alunos. Música 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 Agora o aluno vai bater a escória de rodão, porque o processo de solda com arame tubular, ele tem um fluxo interno, né, que também ajuda na proteção da força de fusão. E isso depois da solidificação gera uma escória fina. Música 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 Muito muito bom, é isso aí, vai ser um treinamento de custo de solda de verdade, que você aprende em carne, arame sólido e arame tubular, na outra bancava lá, o pessoal está soldando com arame sólido, a outra missão dessas duas aqui, aqui na ICM é assim, você aprende a soldar de verdade.